Investir em uma franquia é uma ótima opção para quem deseja abrir o primeiro negócio. Afinal, sendo um franqueado, você terá acesso ao modelo de negócio já testado no mercado e uma metodologia de trabalho comprovada. E em muitos casos, não precisa nem ter experiência na área. Por isso que eu decidi compartilhar aqui alguns tipos de franquias diferentes e que estão em alta no momento. Então, fique comigo até o final e depois me diga quais delas mais chamou sua atenção. Combinado? E antes que eu fale sobre as franquias, eu quero pedir por gentileza que você já deixe seu curtir aqui no vídeo. Ele é muito importante para o nosso trabalho. E caso você não seja inscrito ou inscrito em nosso canal, já se inscreva e ative os sininhos das notificações para ficar por dentro de tudo que eu posso pôr aqui. Dito isso, vamos às franquias. Franquia Kinsol. O mercado de energia solar é um dos que tem mais crescido nos últimos tempos. E já existem várias franquias nesse segmento em atuação no Brasil. Entre elas, estão a Kinsol, que tem um modelo um pouco diferente. Pois ela atua no modelo home office. Dessa forma, o franqueado pode trabalhar a partir de casa e já economiza no aluguel de espaço, contratação de funcionários e outros detalhes. Além disso, essa franquia não cobra royalties e ainda parcela o valor de investimento em até 12 vezes. Falando nisso, o investimento inicial fica a partir de R$ 28.900,00. E a estimativa de faturamento dada pela empresa é de R$ 1 milhão por ano. Franquia Bubble Box. Essa é uma franquia de lavanderia automática. Ideal para quem pensa em abrir um negócio que funcione sem precisar de funcionários e sem a presença do dono. Além disso, esse tipo de lavanderia pode funcionar 24 horas por dia. A empresa oferece um modelo de loja que exige um espaço entre 25 e 35 metros quadrados e também possui um modelo de lavanderia em container, num espaço de 15 metros quadrados. O investimento para se tornar um franqueado dessa empresa fica a partir de R$ 180 mil. Já o faturamento estimado é de R$ 30 mil por mês, com até 50% de margem de lucro. Franquia Sonhagro. Se você mora em uma região onde existem muitos produtores rurais, essa franquia pode fazer sentido para você. Porque o objetivo dela é atender justamente esse público, fornecendo soluções e facilitando o acesso ao crédito rural. Afinal, muitos produtores rurais querem expandir a produção em suas fazendas, mas encontram dificuldades por conta da burocracia na hora de pegar o crédito com os bancos. Então essa franquia oferece toda a consultoria e agiliza esse processo para os clientes. O valor estimado é a partir de R$ 19.990,00 e a empresa estima um faturamento de cerca de R$ 16.000,00 por mês. A margem de lucro dessa franquia pode chegar a 55%. Um dos diferenciais é que esse negócio também funciona no modelo home office. Franquia Conhoca. Certamente você já conhece a pizza no cone, que é um lanche bem tradicional. Mas você já tinha ouvido falar sobre cone de tapioca? Eu mesma nunca vi por aí. Essa é a proposta dessa franquia, que produz cones de tapioca com recheios doces e salgados. Ela simplesmente vem fazendo um grande sucesso atualmente, mesmo sendo um negócio bem pequeno ainda. A Conhoca conta com mais de 30 franqueados e tem a previsão de fechar esse ano com mais de 50 franquias espalhadas pelo Brasil. Bom, o investimento inicial da Conhoca fica a partir de R$ 99.000,00 e ela estima um faturamento mensal de R$ 55.000,00, com margem de lucro entre 28% e 32%. Franquia Minha Quitandinha. Esse é um modelo de franquia que está super em alta no mercado, que são os mini-mercados autônomos para condomínios, sabe? A Minha Quitandinha surgiu em 2022 e de lá para cá vem crescendo bastante, tanto que fechou o ano passado com mais de 150 lojas e um faturamento de mais de 10 milhões de reais. Ela é uma franquia para montar em condomínios, onde vai oferecer produtos essenciais para facilitar a vida das pessoas. Portanto, funciona como um pequeno mercadinho. Dessa empresa, o investimento inicial é a partir de R$ 48.000,00 e ela estima um faturamento mensal de R$ 18.000,00 a R$ 20.000,00 por mês. Franquia Borda e Lenha. Já existem várias franquias de pizza no mercado, porém essa traz uma proposta bem diferente e por isso está fazendo sucesso. O foco dela é que o cliente possa personalizar totalmente a sua pizza, colocando os ingredientes que desejar. A franquia funciona no modelo delivery e o cliente faz a escolha da pizza através do aplicativo próprio. Atualmente, ela conta com 28 franquias e está presente em 7 estados brasileiros. O valor de investimento inicial da Borda e Lenha fica a partir de R$ 105.000,00. E a estimativa de faturamento é de R$ 75.000,00 a R$ 80.000,00 por mês. E aí, você já conhecia algumas dessas franquias? Quais delas mais chamou sua atenção? Me conte aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar saber. Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso! E aí E aí E aí E aí